O que você estava fazendo, Gaulês? Eu estava alterando um produto para vocês verem que o céu é o limite. Beleza? Então, vocês tinham pedido, Gal, eu estou cansado do azeite. Olha o azeite. Olha o azeite. O azeite limas extra virgem. Cara, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Então, a partir do momento que a gente tem, olha lá, essa ferramenta... Então, aqui, por exemplo, quero comprar mais um. Aqui, limas extra virgem. Já vem, tá ligado? Já vem. Se isso aqui está ruim, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. A gente pode alterar, tá ligado? A gente pode alterar. Não tinha um porquê como, cara. Não ficou. A gente pode fazer uma pipoquinha do Polese. A gente põe, ah, o céu é o limite agora. Salve, Gal. Tudo beleza. Cara, olha isso. Não, porra, cara, isso aqui não está fora de série, velho. Isso aqui está fora de série. É um clássico, velho. É um clássico. A lasanha do BT. Vixe, velho. Agora o céu é o limite. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo, velho. Tenho até medo. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo.